E vem em escola o professor Benedito Leme Vieira Neto, também presente em nosso desfile cívico e parabenizando a nossa cidade pelo centésimo dono aniversário. E são os alunos da escola Benedito Leme Vieira Neto. Obrigado a todos. E vem em escola Jardim Daniel Adati. Presidente de nosso desfile cívico, o vosso muito obrigado. Presidente de nosso desfile cívico, o vosso muito obrigado. Presidente de nosso desfile cívico, o vosso muito obrigado. Aplausos 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 Escola Jardim Daniel Haddad Nossa, muito obrigado Aplausos 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 Escola Jardim Daniel Haddad Que está presente no programa Escola da Família E se aproximando a Escola Estadual Jardim Trimavera Parabenizando o Salto de Pirapora pelo Centro Trimóquio Estou acampalhando Com certeza estava no modo metralhador Metralhador O nosso muito obrigado aos alunos da Escola Estadual Jardim Trimavera A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Obrigado aos alunos da Escola Jardim Trimavera E aí a Escola Estadual Suzana Walter O bar do dia Está bem presente Saúde para a nossa cidade Pela passagem de seu aniversário Aleluia Deixa eu dar o takia O nosso muito obrigado à Escola Estadual Jardim Trimavera Agradecemos a senhora Tereza Leonor, inteligente regional de ensino E se aproximando do centro de palmação da criança E se aproximando do centro de palmação da criança O CPC E a gente vai ter o nosso centro de palmação da criança Parabenizando o Salto de Pirapora pelo Centro Trimóquio Parabéns a todos A CIDADE NO BRASIL Pode ir, pode ir Vamos ter que cuidar bem desse país Vamos ter que cuidar bem desse país Vamos ter que cuidar bem desse país Tá, os braçares Olha os braçares Ah, tá na falta Tá na falta Tá na falta É muito rápido, vou abraçar A mental é do Spark agora Obrigado Nós agradecemos pelos cumprimentos Parabéns a todos Volem não tem só futebol Só tem futebol, volem não tem Basquete, handball Não tem vôlei, só futebol O vôlei vai estar crescendo Está crescendo muito Parabéns a todos Um país é feito de homens e de livros Monteiro Lobato É a Biblioteca Municipal Visão Municipal de Cultura Para o Natal Cultural Secretaria da Saúde Parabéns a nossa salva de gravora Pelo centésimo novo aniversário Pelo centésimo novo aniversário Muito obrigado Seis de novo Seis de novo Só dá um seis no fio Cuidado Cuidado com a dengue Vazinha no mar Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Veja A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL